O Partido Comunista Português apresenta novamente nesta casa um projeto de resolução intitulado Combate ao Uso Abusivo de Programas de Ocupação de Desempregados e Estados Profissionais com o fim de substituição de postos de trabalho permanentes. É preciso alientar que das mais de 15 medidas ativas de emprego, o Instituto de Emprego da Madeira dispõe do Programa Ocupacional para Desempregados e dos Estados Profissionais. A política pública de emprego continua a ter como estratégia o combate do desemprego jovem, o emprego de longa duração e o reforço do potencial de empregabilidade dos mais desfavorecidos face ao mercado de trabalho, através nomeadamente de ações de formação, estágio ou ocupação. Não podemos esquecer que os programas ocupacionais foram criados para prevenir o desemprego de longa duração. Importa salientar que, por exemplo, o POD é um programa de carícia eminentemente social de ocupação destinado essencialmente às pessoas de inserção no mercado de trabalho, maioritariamente detentores de muitas bases de habilitações e pertencentes a uma faixa etária difícil de colocação. maioritariamente acima dos 40 anos que evidencia o compromisso deste Governo com todos os cidadãos sem discriminação. As pessoas que fazem parte destes programas, que sem uma remuneração, contrariando assim mais uma incongruência no projeto de resolução do Partido Comunista, que assinala que estes programas evidenciam uma forma de exploração. O que se pretende é que os programas de ocupação... Sr. Deputado Carlos Lombo, posso continuar? Em primeiro lugar, é proporcionar aos participantes uma ocupação em trabalho socialmente necessária. Em segundo lugar, combatir a inatividade prolongada dos desempregados, evitando o afastamento prolongado dos participantes do mercado de trabalho. Em terceiro lugar, possibilitar aos participantes uma experiência de trabalho e formação suplementar que lhes facilite, no futuro, a obtenção de um emprego. É preciso também relembrar às senhoras e senhores deputados que muitas destas pessoas que fazem parte destes programas estão a trabalhar em muitas autarquias da nossa região e que nós temos muito orgulho porque prestam um excelente trabalho e serviço à comunidade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no que diz respeito aos estados profissionais, a visão do Executivo tem sido proporcionar uma primeira experiência de trabalho aos jovens que visse a complementar uma qualificação persistente através da formação e a experiência prática em contexto laboral e promover a inserção dos jovens ou a reconversão profissional de desempregados. Neste caso, estamos perante o desemprego qualificado que necessita de uma transição para a vida ativa em que um estágio profissional que acaba por ser muitas vezes determinante. O Instituto de Emprego da Madeira atua sempre que existe qualquer fato suscetível de configurar situações menos claras ou abusivas, tendo vindo a introduzir, por exemplo, nas porterias de estados profissionais, ao nível das entidades com ou sem fins lucrativos, a obrigatoriedade de contratação a cada três de pelo menos um com um contrato igual ou superior a 12 meses, salvo aguardando as preocupações que manifesta o Partido Comunista no seu projeto. A melhoria das taxas e da qualidade de empregabilidade dos jovens que beneficiam destes programas tem estado evidenciada também em estudos efetores pela Autoridade de Gestão na região autónoma da Madeira, uma vez que o estágio profissional é confinanciado por fundos comunitários e, por conseguinte, sujeito a verificações da sua importância e impacto social. Portanto, é mais um exemplo de transparência, qualidade e visão de um governo sério e responsável. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não posso acabar esta minha intervenção se expressar mais uma vez o meu descontentamento com o Partido Comunista, que escreveu neste projeto de resolução de forma absurda e liviana que o modelo econômico da região é vaciado na precariedade laboral, coisa que já tem sido desmentida em debates anteriores nesta casa. Mas já agora é preciso lembrar as Sras. e Srs. Deputados desta casa e, sobretudo, daqueles que andam mais distraídos, que a nossa região antes da pandemia, com este governo, com este modelo econômico, chegou a ter um crescimento há mais de 80 meses e chegamos a ter a taxa de desemprego mais baixa do país. Temos a certeza que vamos ultrapassar este momento difícil, um momento difícil que tem contado com um governo solidário, que tem criado programas de apoio, e que tem chegado as pessoas que mais precisam. Apoios como o FIAS e o FAROL, que são hoje uma realidade, que são respostas concretas, que estão no terreno e têm ajudado a muitos trabalhadores e a sua família. Sr. Deputado Ricardo Lume, com o respeito que tenho por Vossa Excelência, sabe que é um respeito grande, posso lhe dizer agora, olho nos olhos, que o menos que desejo para a nossa região é ter algum dia um modelo econômico comunista como aquele que Vossa Excelência defende e que tem provas contundentes de fracasso, pobreza e miséria. Muito obrigado.